Olá, boa tarde. Sou Priscila Rocha, sou formada em Ciências Contábeis. Atualmente faço parte da equipe de pesquisadores da Secretaria do Estado e Administração em convênio com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte, tendo como local de atuação a Coordenadoria de Folha de Pagamento do Estado. A pesquisa que desenvolvo tem como tema a atualização das informações dos servidores públicos ativos do Estado do Rio Grande do Norte e está sendo formulada para levantamento e atualização dos dados cadastrais de todos os servidores ativos, a fim de diminuir os erros que ocorrem em pagamentos, como também nas informações que são geradas mensalmente para o INSS e o FGTS através da GFIP e anualmente para a Receita Federal através da RAIS. Um exemplo recente e bastante elucidativo foi o auxílio emergencial. No caso em questão, muitos servidores estavam exonerados no sistema Ergon, mas não dos outros sistemas e com isso tiveram que ser feitas várias atualizações e transmissões para esses órgãos, em especial o INSS. Outro exemplo comum são os casos de servidores públicos que solicitam desligamento ou falecem, mas ainda constam no sistema Ergon que gera a Folha de Pagamento do Estado, ou seja, contra-cheques são gerados sem que hajam servidores aptos a receberem a remuneração, exemplo no qual já foi arrecadado R$ 168.933,16 de setembro de 2020 a maio de 2021. Isto mostra a relevância e o motivo da escolha desta temática. Obrigada a todos.